Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hein? Eu espero que esteja muito bem. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que faz aquele famosinho macarrão do TikTok ou do Reels do Instagram que tá rolando aí com tomatinho e queijo. Vou te mostrar o quanto é simples e que qualquer pessoa pode fazer. O vídeo vai ser bem rapidinho e delicioso, então fica aí atento. Já deixa o seu like pra me ajudar a divulgar melhor o vídeo e o canal. Um beijo! Ó, eu vou colocar duas bandejinhas de tomatinho, tá? Vou lavar aqui. Queijo Minas, meia cura. Aí vou colocar azeite, esse temperinho aqui e manjericão. Aqui eu coloquei seis dentes de alho cortados ao meio. Então vou colocar tudo aqui, misturar e volto pra mostrar pra vocês. Ficou assim, ó. Eu esqueci de falar do sal, coloquei um pouquinho de sal também. Dei uma mexidinha na travessa. Agora eu vou levar no forno por 30 a 40 minutos a 180 graus, tá? Ficou assim. Acho que eu deveria ter colocado mais azeite. Agora vamos mexer e desmanchar esse queijo. Hum! Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho de mussarela depois. Peraí. E eu coloquei o macarrão, como chama? Parafuso, tá? Ai, que delícia! Ficou assim. Olha que lindo! Já servi todo mundo. Temos linguiça também. Olha, já tá quase acabando, hein? Amei, gente. Super fácil. Se você quiser, você pode colocar mais mussarela por cima ainda e levar mais um pouquinho no forno. Mas fica muito bom. Muito bom! Gente, terminei o vídeo. Já terminamos de almoçar também. Olha, não tenha dúvidas de que fica muito bom. No TikTok, eles usam bastante o queijo feta. Eu tô meio descabelada assim, mas não liga não. No TikTok, eles usam bastante o queijo feta, né? Mas você pode fazer com esse queijo meia cura. Pode fazer com mussarela, pode fazer com mussarela de búfala, pode fazer com provolone. Qualquer queijo que derreta e dê pra você mexer bastante. Então, é só soltar a imaginação aí e ver qual queijo você mais gosta. E também, se for um queijo bem salgadinho, toma cuidado com o sal, tá? Acerta seu sal aí, porque é ruim, né? Aí você salga tudo e depois não dá conta de comer. Aqui em casa, a gente controla bastante o sal. E fica muito bom, gente. É rapidinho de fazer. Você coloca no forno, vai fazendo outras coisas enquanto fica pronto. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo super rápido hoje. Deixa seu like, compartilha aí com os amigos e com as amigas e chama alguém pra fazer junto com você ou fazer pra você. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!